E olha, a gente começa com uma imagem bastante assustadora até. Nesta semana, um funcionário da UPA de Três Lagoas gravou um vídeo mostrando a superlotação no local e dizia que muitos pacientes estavam com suspeita de Covid. O vídeo, logicamente, viralizou nas redes sociais e a nossa repórter, Tati Simon, falou com a coordenadora da unidade que esclareceu que isso não procede. Ocorre que, desde dezembro, houve um aumento de pessoas procurando a unidade com sintomas de gripe. Veja na matéria. A superlotação nos corredores da UPA de Três Lagoas deu o que falar nas redes sociais após este vídeo viralizar entre os moradores. Essa aqui é a ala do Covid e o Covid está aí de volta. Como está voltando novamente o que está acontecendo com a Covid novamente. Essa é a situação que nós estamos encontrando e enfrentando aqui na UPA de Três Lagoas. Covid-19, que a maioria das pessoas achou que havia ido embora, está aí de volta e muitas e muitas pessoas chegando na nossa unidade. O vídeo foi gravado por um servidor da UPA e gerou grande alarde na população. Ele afirma no vídeo que todos os pacientes estariam com Covid. No entanto, a unidade garante que grande parte daqueles pacientes estava com sintomas de síndromes gripais, como a própria Covid, mas também como outras doenças, como a influenza H1N1, H3N2 e outras viroses. No dia de segunda-feira, que foi o dia da circulação do vídeo, foi o dia que a gente geralmente é mais atendimento mesmo. A segunda-feira na UPA é sempre muito mais cheia, já tradicionalmente. A gente percebeu que a gente teve um aumento de taxas de síndrome gripal. Então, é o nariz correndo, a dor de garganta, a febre baixa, moderada baixa. Então, isso faz parte da sintomatologia da síndrome gripal. Pode ser influência, pode ser Covid. A gente só vai saber quando a gente faz o teste de Covid. Esses testes são realizados no postinho de saúde. Em média, a UPA de Três Lagoas atende 350 pacientes. Esse número aumentou para 400 no fim do ano. Na segunda-feira, dia em que este vídeo foi gravado, o local atendeu mais de 510 pessoas. A maioria delas com sintomas leves e clássicos de síndrome gripal, como a coriza, a dor de garganta, a febre. A coordenadora da unidade destaca que o morador deve procurar a UPA somente em casos mais graves, que é justamente para evitar a superlotação e a demora no atendimento. Então, por isso que a Três Lagoas tem os postinhos de saúde. Então, 80% dos pacientes que a gente atendeu na segunda-feira, por exemplo, dos 509, são sintomas leves. Esse paciente, ele pode procurar o seu postinho de saúde. Então, se a UPA, que ela é para atender urgência e emergência, for atender esses pacientes de urgência e emergência, a gente vai atender mais rápido e não vai ter superlotação. Acaba que a gente demora um pouquinho mais, porque a gente recebe muito paciente com sintoma leve, que podia estar procurando o postinho de saúde. O que eu posso dizer para você, assim, seguramente, tá? Nós estamos, 80% dos pacientes atendidos foi de sintomas leves, né? Então, não acredito, assim, que tem que ter pânico. A gente não precisa ter pânico, a gente pode ter calma, mas não podemos esquecer que ainda temos Covid. Então, vamos nos cuidar. Nos hospitais particulares, o aumento do fluxo de pacientes com queixas gripais também é uma realidade em Três Lagoas e em todo o estado desde o final de dezembro. O presidente da Cacemes, Ricardo Ayashi, confirma. Um crescimento muito grande do número de atendimentos de pacientes sintomáticos respiratórios nos hospitais Cacemes. Da ordem de 4 a 5 vezes de pacientes com diagnóstico de influenza e também um crescimento dos pacientes com diagnóstico de Covid. A gente entende que, por conta das festas de final de ano, das viagens, o aumento aí das aglomerações, acaba se tornando compreensível que esses diagnósticos se tornaram mais frequentes. Obviamente que isso traz algumas consequências, como uma superlotação dos prontos atendimentos e, consequentemente, um aumento nas filas de espera. As autoridades reforçam. A pandemia não foi ainda superada. A vacinação continua sendo a arma mais eficaz no combate à letalidade do vírus e a máscara não é apenas necessária, como continua sendo obrigatória, tanto em locais abertos quanto em ambientes fechados em Três Lagoas. Tchau. Tchau.